Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou Cassia Brambila e hoje eu vim mostrar pra vocês uma box que veio hoje recheada, como vocês estão vendo aqui, e ela veio em dose dupla. É a Box Fame Lovers de Março e Abril. A Box Fame Lovers é uma box vendida com produtos fixos, ou seja, você já sabe exatamente o que você vai receber, tudo o que você vai receber. E ainda pra ter aquela pitadinha, né, aquela pitada de box surpresa, durante o mês elas vão lançando o quiz. Se você acertar esse quiz, no mínimo seis perguntas, você garante aí mais um mimozinho surpresa. Ou seja, você garante os itens fixos daquele mês que você comprar a box, e ainda garante aquela pitadinha de box surpresa com os mimos extras que elas enviam. De acordo aí com o que elas escolhem, tá? Eu tenho simplesmente apaixonada a cada box que chega. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho a box de março, porque a de março, como ela já não está mais disponível para venda, porém, os itens, os itens lá atrás, tá de abril, então eu tô fazendo suspense, os itens ficam lá no site delas para a venda, como item a bolso, caso vocês queiram adquirir. Então, vou mostrar igual pra vocês, pra vocês terem ideia dos produtos, da qualidade dos produtos que elas fornecem pra nós, certo? A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é a macanga, eu não vou abrir, tá? É uma canga, tá? Da Calda Limpa, que só ela pagou a box, tá? Só ela já pagou a box. E as cinco primeiras tinham direito a uma canga, tá? Ela deixou a gente escolher a estampa que mais agradou, aí ela vem nessa estampa pra mim, junto com umas bolinhas, ó. Tá? Eu não vou abrir, senão vai ficar difícil de mostrar pra vocês de qualquer maneira, normalmente. O que eu vou mostrar pra vocês agora são os itens da caixinha, tá? Os que forem brindes eu vou avisando durante o vídeo. Veio esse lindão aqui, esses calda-pés da Niche Cosméticos, eu acredito que seja assim. Isso, Niche Eco Cosméticos. É um calda-pés do amor, com óleo essencial de lang-lang. Contém três corações efervescentes. Sabe sorrisal, mentos, que faz aquela espuma? Nesse estilo, tá? Eu vou tentar mostrar pra vocês, assim, ó. Dei uma esferaladinha, tá? Durante o transporte. Mas vocês sabem que os correios é bucha. Mas elas já falaram que vão repor na box de maio. Se você gostou e curtiu, vou deixar os valores passando aí na tela pra vocês. E se você gostou de algum produto que eu vou mostrar aqui pra vocês, mesmo não tendo mais a box disponível para venda, você ainda pode adquirir ele a bolso no site. E o meu cupom, KC15, vale também pra esses produtos, tá bom? Próximo produto que eu vou mostrar pra vocês é um algodão Apollo, tá? O mês de março era cuidados com pés e mãos, tá? Essa box, cada mês vai tendo um tema aí. E esse mês de março passado foi a box de cuidados com pés e mãos, tá? Daí eu já vou mostrando pra vocês. O item que veio que não podia faltar, né? Em cuidados com pés e mãos é a cetona, né? Veio uma cetona de 500ml da Produtos Ideal. Outro produto que veio que eu já vou mostrar entre dois pra vocês, que é esses dois kits aqui da Pro Kit. Ele é um kit de pet cura e outro de manicure. Ambos amolecem as cutículas, hidratam a pele e com óleo de melaleuca. Segundo eles, não tem... não dispensa o uso de água. Não precisa deixar a mão de molho, a pé de molho, pra poder, né? Amolecer as cutículas aí. Se vocês gostariam, de repente, de um teste de um vídeo mostrando esses lindos aqui, por favor, arrasa aqui nos comentários, vai ser legal fazer esse vídeo pra vocês. Em ambos, né? Lixo a palito e botas com creme hidratante. E a mesma coisa, o manicure vem com as luvinhas com o cremezinho dela. O que é muito legal é essa cera hidratante para unhas e cutículas da Impala, tá? É legal você usar um produtinho desse aqui todos os dias, às noites, para não ressecar as tuas cutículas. Tipo esses corinhos, assim, que eu gosto de escafunchar e puxar, sabe? Se é das minhas, tu vai entender o que eu tô falando. É muito legal você passar essa serinha todo dia de noite. Dizem que é maravilhoso. Alta hidratação para as cutículas, unhas saudáveis com blend de óleos vegetais. A Impala. Ah, lembra pra vocês que eu falei que teve um quiz que conforme você fosse acertando as perguntas, você ia ganhando itens a mais, né? Aí pra mim veio esse... Esse goto secante de esmalte da, quem disse, Berenice. Desculpa a cachorrada aí, querendo participar do vídeo. Um body spray desodorante da Boticário. Celebre sua força. Eu acredito que seja refil. É pra homem, então já vai pro marido. Esse hidratante de mãos da Nesco Cosméticos. Erva mate. Erva mate. Quem não sabe se é do Rio Grande do Sul, gente? Ah, não é cheiro do Rio Grande do Sul. De Curitiba, Paraná. Hum, legal, gente. Será que tem cheirinho de erva? Erva mate, né? Erva mate. Erva mate. Vamos sentir o cheirinho aqui. E um cheirinho de menda. Não senti o cheiro de erva, não. Erva mate, não. Timarrão. Deixa eu ver. Eu senti mais cheirinho, assim, de... Como se fosse um... Ah, cheirinho de erva mate, assim, bem ao fundo, tá? É. Estão com um tom de marrom. Mas é bem por aí o negócio, tá? Hum, é um negócio. Próximo item que eu vou mostrar pra vocês. Mas... Ah, você podia... Você também recebe... Da Fisque, que ele também é um óleo secante, tá? Da Fisque. E você também recebia... Você também recebia esmaltes, tá? Como é a box que dá pra faz a mão, tem que ver esmalte, né? E você poderia escolher os esmaltes. Aí eu escolhi o caviar da linha Intense. E esses dois aqui da Manu Mugavassi, que é o... Deixa eu abrir aqui. Tirar de dentro da caixinha. Pra mostrar pra vocês. Esse mais roxinho. Que é o... O cuti. Isso. O cuti. O secreto. Que é tipo um laranjão também, ó. Tá? Muito legal. Próximo item do Cuidados com os Pés e Mãos. Um alicate da Mondial. Da Mondial. É pra mim uma das melhores marcas, né? Em relação a isso. Que é o Classic 522. Os recadinhos que a gente ama. Que aqui já tem das duas box junto, né? Março chegou. É tempo de renovar. É tempo de recomeçar. É tempo de se reinventar. Não desista. Não desista. Alguém se inspira em você. E o mundo precisa da nossa atenção. O meio ambiente precisa do nosso cuidado. Provavelmente essa é da box... Da box de abril. Já abri tudo, então. Pode escolher duas fotos que elas vão imprimir pra ti em Polaroid. E eu escolhi as fotos do meu casamento. Dos meus 11 anos de namoro, na verdade, né? A gente comemorou 11 anos de namoro. Esse aqui foi o dia que a gente... Dia 18 de fevereiro. Que foi o primeiro dia que a gente saiu. E já começamos a namorar no mesmo dia. E ia comemorando os 11 anos. Isso nessa box. Deixa eu botar isso pra lá. A caixinha que eu vou mostrar pra vocês é uma pegada mais natural. Algo assim como se fosse cuidando da natureza, sabe? Então veio produtinhos mais voltados pra isso. Mas, né? Começando pela caixinha que eu tenho que mostrar no final pra vocês. Que a box veio dentro de um acessório muito fofo. Mas o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é esse shampoo sólido relaxante de lavanda e capim-limão da Ruvie. Olha só que lindo. Vou deixar o preço passando aí pra vocês também, tá? Ó. Muito legal. Deixa eu ver se é cheiroso. Deixa eu ver se é cheirosinho. Já exala o capim-limão da caixinha. Imagina eu lavar o cabelo com isso aqui. Maravilha. Próximo produto que eu vou mostrar pra vocês é esse condicionador também sólido, tá? Da Diversa Biocosméticos. Muito legal também. É só produto diferentão mesmo esse mês nessa caixinha, tá? Essa caixinha aqui você pode adquirir ela até o dia 15 de abril, tá? Você pode adquirir ela até o dia 15 de abril. Veio também esse Balmy Facial e Labial Sólido Ceros da Plante Biotica Natural. Tá? Vamos ver aqui. Eu não queria rasgar. Vamos ver se é cheirosinho. Legal pra esse caixinha de ovo. Vamos esperar. Nossa, cheirinho bom. Cheirinho de capim-limão também. Vamos lá, Labial. Vamos ver. Nossa, bem cheirosinho mesmo. Ah. Sólido com certeza vai pro meu marido, porque ele que curte essas coisas. O brinde dessa vez foi uma escova de dente de bambu, com a minha mão da caixinha. Olha só. Um cabinho de bambu. O produtinho que eu vou mostrar pra vocês foi que, você sabe, né? Que quando a gente compra as cinco primeiras, recebe um agradinho a mais, né? As cinco primeiras. E o meu veio esse Detox For All de Buriti, Açaí e Carvão Ativado de Murumuru também. Da Amazônia New Face. Quem assina aí a Glambox já recebeu algumas máscaras dessa empresa aqui também. Ah. É legal. E também, como brinde, esse sabonete em formato de picolé também da Neste Cosméticos. Legal, né? Cheiroso, que vocês não têm noção. Próximos itens que vieram, bem curiosos, na minha opinião, né? Que é um Axilos Desodorante Eumectante Sólido. É um desodorante sólido, gente. Quem já viu falar disso, por favor, deixa aí nos comentários. É a primeira vez que eu vejo. Próximo produto é um absorvente reutilizável também da Calda Limpa. É a mesma empresa que fez as cangas. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só que lindo, gente. Olha só que diferentão, gente. Estampa de onça. Não sei não, de estampa de palha. De palha. Bem legal, gente. Confesso que antigamente se usava muito, né? Os paninhos, né? Como absorvente. E confesso que vai ser bem diferente. Esse aqui eu confesso pra vocês que eu vou testar e vou trazer resenha. Tá? Não exatamente mostrando como se usa. Você já deve saber, mas se foi aprovado ou não. Sabe? Bem legal. Deixa eu ver se tem alguma outra informação aqui atrás. Modo de usar. A dos botões. A parte colorida com a etiqueta virada para a calcinha. E a parte interna macia virada para o seu corpo. Recomenda-se o uso de calcinha justa para manter absolutamente no lugar. E pra lavar, a mesma coisa, né? A preferência é sabão de coco e tal. Tá? Já de morro, por 30 minutos. Uhum. O sol, além de ser ótimo desinfetante, também é um excelente tiramanchas. Em seguida, enxago e deixe secar ao sol. Então, recomendações. Lavar absorvente antes do primeiro uso. Não usar, né? Perca de passar no absorventinho. Bem legal, né, gente? Bem diferente também. Achei legal a proposta, sabe? Quero esse. Eu tô curiosa pra testar de coração. E a fotinho do mês. Foto do meu agricultor aqui, né? Não sei se vocês vão ver meu agricultor ali. Ó. A gente foi passar no sítio dos parentes do meu marido. E, sabe, né? O Gabriel, vocês sabem, né? A criança é danada. Quando eu vi, ele já tava em cima. Aí não resisti, tirei a foto. Deixa eu ver se você aparece melhor. Ai, desculpa, gente. Mas é meu agulhinho em cima do jirico ali. Tá? E tudo isso... Também vou deixar os valores dos produtos passando aí pra vocês. E tudo isso, gente, dentro dessa fofura aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar bem certinho pra vocês. Tudo veio dentro dessa fofura de box. A box é a caixinha de palha. O que já é um baita de um presente, né, gente? Só te liga, né? Só ela custou em torno de uns 20 reais na internet, pelo que eu pesquisei, sabe? Então, olha só o carinho, além de tu reaproveitar depois, né? Ah, eu achei um amor, gente. Principalmente a box em si. Amei, de verdade. E um último item que eu vou mostrar pra vocês, que não chega a ser um item, mas foi um mil mamás para eu ter feito os 11 anos de namoro, sabe? 11 anos que eu estou com meu marido. E elas enviaram esse presente aqui pra mim. E simplesmente, maravilhoso também, personalizado, tá? O tempo passa, mas não esqueço de você. Aí veio... Olha que lindo. Pegou uma das fotos do dia que a gente saiu. Foi bem no dia mesmo, dia 18 de... 19 de chuveiro. Linda demais. Amei. Amei. Podas de aço. Aí veio com um suportezinho pra... Pra colocar... Pra colocar o azulejo. Não sei se assim vocês conseguem ver legal. Ó. Ai, que lindo, gente. Como eu comentei no... No store lá no Instagram. Se a tua box não te mima. Se a tua box de assinatura não te mima. Não tá nem aí pra ti. Troque de caixinha de assinatura. Porque... É um mimo todo... Que a gente recebe todos os meses, sabe? Então... Tem que ser uma experiência boa. Tem que ser uma experiência prazerosa. E com as glorias da Boxing Lords você vai encontrar isso. Tá? É um carinho aí a mais que... Que elas fizeram comigo aqui de coração, ó. Vai ficar guardado no meu coração pra sempre. Certo? Eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês o Instagram da Boxing Lovers. O site também pra te fazer a tua compra. O meu cupom de desconto que te dá 15% de desconto na compra da tua box. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Ativando as notificações que daí o YouTube te avisa quando tiver novos vídeos. Curta, comenta, compartilha bastante esse vídeo pra me ajudar. Tá bom? Rumo aos 500 inscritos. De comentar, curtir, compartilhar. Tudo isso me ajuda bastante aqui no canal. Fiquem com Deus. Beijos. Muito obrigada. De coração mesmo, gurias. Da Boxing Lovers por ter todo esse carinho comigo. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Seus amigos lindos desse canal. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.